Com a mudança na estrutura das redes de telecomunicações, ficando muito mais baseadas em softwares atualmente, que tipo de riscos e ameaças isso traz para as telcos? Aí a gente vê toda a parte dos riscos já tradicionais da área de tecnologia da informação, agora migrando também para as operadoras, porque cada vez mais que a gente desassocia a parte do hardware e começa a colocar camadas cada vez mais de software e software, a gente começa a expandir a superfície. Então, todas as vulnerabilidades tradicionais, que é a exploração de bugs, de falhas de software, começam a entrar nessa área de telecomunicações. Então, a gente precisa prever, dentro da estratégia de transformação digital, como tratar com essas novas ameaças que já atingem a tecnologia da informação e vão afetar também a comunicação. As ameaças e os riscos de cibersegurança têm aumentado muito, o que tem motivado, o que impulsionou esse crescimento? Principalmente a parte dos ganhos ilícitos. Então, o crime organizado percebeu uma nova forma de angariar dinheiro, de ter ganhos ilícitos através da exploração dessas vulnerabilidades, seja através de fraudes, seja através da extorsão. A gente teve muitos casos no ano passado de ataques de hancers, que são o sequestro de dados, onde os dados são criptografados e cobraram o resgate, mas também acessos às informações privilegiadas e criarem contas falsas, fazerem uso indevido das operadoras de uma forma geral para ter as fraudes. Então, a gente vê as organizações criminosas cada mês mais envolvidas nisso e a gente está falando não só das organizações criminosas de uma forma isolada, a gente está falando das organizações criminosas se associando entre elas. Então, a gente está falando do crime organizado transnacional. E, de uma certa forma, cada vez mais eles se unem e começa a ter uma escala global de ganhos ilícitos. Dentro desse cenário, que tipo de recomendação vocês fazem para as operadoras de telecomunicações ficarem mais seguras? Se é que a gente consegue falar em aumentar a segurança, sim, mas criar uma barreira intransponível me parece um cenário impossível. De fato, não existe segurança 100%. Cada vez mais, como eu coloquei até na apresentação, existem as vulnerabilidades conhecidas, existem também aquelas vulnerabilidades que é colocada por um grupo seleto de grupos, onde eles conseguem ter acesso às informações privilegiadas de vulnerabilidades, mas não são divulgadas para o mercado em geral. Então, cada vez mais, a gente vê a necessidade de estabelecer uma estratégia específica de segurança da informação, estabelecer um comitê de segurança, onde essas informações, essas vulnerabilidades são tratadas nesse comitê, estabelecer um plano global estratégico de proteção. Então, entender como são essas vulnerabilidades, quantos são esses tipos de ataques, e dentro do planejamento, colocar as defesas para isso. Então, existem algumas técnicas que a gente pode estar colocando, existem normas internacionais específicas, que dão os alinhamentos, as diretrizes globais que devem ser colocadas no estabelecimento de uma forma eficiente de segurança. O Fórum Econômico Mundial, no seu relatório, ele vem falando de crimes cibernéticos. Isso tende a aumentar ainda mais e ultrapassar outros crimes? Na sua palestra, o senhor citou que os prejuízos com crimes cibernéticos já são maiores do que tráfico de drogas. Exato. Eu tenho acompanhado esse relatório do Fórum Econômico Mundial nos últimos anos, e cada vez mais ele está crescendo. A gente teve, por exemplo, no ano passado, que estava em evidência toda a parte dos dissidentes, também causando prejuízos para os governos, a parte de ataques terroristas, e agora, crimes cibernéticos já ultrapassou tudo isso. A gente só perde agora de ataques cibernéticos para efeitos climáticos extremos, como furacões, tufões, toda a parte de maremotos, terremotos, inundações, enchentes. Então, a gente vê cada vez mais essa tendência de aumentar os ataques. E a grande questão é que, cada vez mais que as empresas adotam a tecnologia, os ataques também estão crescendo. Então, existe uma corrida de cão e gato. Cada vez mais que a gente coloca tecnologia, existe mais as fraudes, mais especialização disso. Então, os grimes organizados, eles estão cada vez mais se especializando para isso. A gente fala, como eu até comentei na apresentação, toda a parte de engenharia social avançada para fazer esses ataques. Então, eles colocam linguistas, eles entendem como é que a organização trabalha, como é que ela funciona, quais são as pessoas-chave. E aí, cria um golpe específico. E aí, o que acontece? A gente tem todo um planejamento antes de fazer esse ataque. No momento em que ocorre, aí acontecem grandes problemas e prejuízos para empresas. Sejam problemas de prejuízos financeiros, lucro cessante, riscos regulatórios, riscos legais. E também pode ter questões de perda, por exemplo, na bolsa de valores, toda a parte de cair as ações das empresas. Então, a gente vê toda uma questão legal que as empresas estão submetidas a isso. Isso é a tendência cada vez aumentar. Então, a gente está falando de um trilhão agora, mas a tendência é isso chegar até seis trilhões nos próximos anos. Tchau. Tchau. Tchau.